A Mãe é Manjá Já falei com o seu sete que é meu culpado Foi lá da manchá Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Você não tem força, você não tem força pra me desculpar Você vai penar Você vai penar Você vai penar Você vai penar Botaram feitiço na encruzilhada pra me derrubar Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Meu pai é o bom, meu pai é o bom, minha mãe é manjá Eu falei com o seu sete que é meu culpado Foi lá da manchá Não adianta, não adianta que eu também sou de lá Você não tem força, você não tem força pra me derrubar Você vai penar Você vai penar Agora bate cabeça e pede malento do povo do mar Você está devendo Agora bate cabeça e pede malento do povo do mar Você está devendo Você tem que pagar Você tem que pagar Você tem que pagar Olha o terreiro de sua pena branca e seu empiara que está precisando de sua ajuda, meu irmão. Você manda ela de manaco ou de botar? O que te mandou botar, não? Tá, meu irmão. Tá botando? Ai, chuei. Ai, chuei, mojibá. Ai, é isso aí. Você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que pagar. Você tem que pagar.